Oi, Aldo. Percebi que você tem dedicado bastante às artes aí, né? Eu aqui faço algumas coisas, mas é uma loucura, porque você tem que fazer, mas depois quando você para, que você está pensando ali, você está meditando ali, observando ali, né? Tudo o que você fez, o que está acontecendo, aí vem, né, essa compreensão aí de que nada adianta, sabe? Aí se você não faz também, dá vontade de sair dessa rotina, né? De não ficar nessa rotina, mas também para qualquer lugar que a gente vai, é uma fuga, dá na mesma? Então não adianta, né? Aí vai para a fuga, ou então vem aqueles pensamentos, que a vida está escorrendo aí pelos dedos aí, né? A vida está passando aí e a gente está aí, né, Aldo? Nossa! A estrutura, o corpo recebe isso, né? Envelhecimento normal mesmo, né? E ficar nessa aí também é muito ruim, não dá. Então, não sei. Mato sem cachorro. Essa rotina cansativa, sabe, Aldo? Não, repetindo, toda a mesma coisa. Nossa, é muito estressante no sentido de tanto barulho, de tanta falsidade, de tanta coisa que não leva a nada, repetindo, repetindo. Não, é muita canseira. Estou dando conta, não. Estou muito canseira. Então, antigamente, essa rotina aí era ilusoriamente satisfatória, porque a gente maquiava ela, né, com algum sensorial, inspirado pelo final de semana. Hoje em dia, com a observação passiva, a gente cega, porque ela é cansativa e enfadonha, né? Porque a gente se pergunta, pra que isso? Onde isso não vai nos levar? O que eu ganho com isso? Nada, né, cara? É cansaço físico e psicológico somente. A rotina, ela só serve pra ir desgastando o corpo físico e o mental, até chegar na velhice, no pleno vazio, né? Qual a gente não observa durante essa caminhada aí. Pois é, confrade. É normal todos nós reclamarmos da rotina, do télio da rotina, mas se você observar bem, vai ver que não é a rotina o problema, mas sim a carência de uma percepção expandida da realidade em que estamos inseridos. E você, se você para pra observar bem, você chega facilmente à percepção que essa carência de percepção expandida da realidade em que nós estamos inseridos, ela ocorre por causa dessa base de medo que obscurece o nosso olhar. Quanto mais você observa a sociedade, mais consciente se torna do grau de maturidade que envolve seus membros, inclusive a própria imaturidade. As atividades que são compartilhadas, elas se mostram infantis, vazias e, em grande parte, débeis, medíocres, inevitavelmente surge a questão, se o viver é só isso, desenvolver uma técnica que proporcione poder, reconhecimento e prestígio, que são sempre transitórios e permanecendo uma luta insana para tentar perpetuá-los. Mas se você observa que isso não faz sentido, qual sentido sobra? Quando você chega nesse ponto da observação, percebendo a banalidade ou superficialidade de tudo, inclusive dos meios pelos quais você buscava por esclarecimento, sentido e transcendência, não há como escapar da enorme sensação de tédio, de vazio e também da angústia de não encontrar um sentido com o real sentido. Quando o cara chega nisso aqui, o cara chapa, cara. O cara chapa ou, sei lá, vai para o suicídio. É muito difícil ir mantendo esse vazio aqui, cara, não chegando por isso aí. Mas também ocorre a percepção de que é justamente nesse vazio, nesse tédio, nessa angústia, que a maturidade está se instalando. Assim como a ampliação da capacidade de observar tudo sem recair na imatura reação emotiva. Tchau, 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 tchau.